Olá, boa tarde! Já estamos aqui com o nosso amigo José, um dos comissários do CAC de Caetés. Hoje vai jogar em pedra contra o time do Sport, não é isso? E aí, José, como é a expectativa para o jogo hoje, o Crássico? Boa tarde a todos. A expectativa é boa. Mais uma misturza hoje, né? E aqui, né? Um jogo que vai valer para a gente a classificação, né? Dependendo do empate ou uma vitória para a gente se classificar, para passar para a próxima fase. Beleza, José, é isso aí. Hoje vai ser que hora o jogo mesmo, do CAC? Então, estamos saindo de uma hora, de frente à prefeitura. Às duas e meia será o jogo, a gente está na pedra contra o Sport. Valeu, José, estamos juntos aí. Mais informações no Fala Crecão, no canal do YouTube. Um abraço. Um abraço a todos e até a próxima tarde. Valeu, José. Aquilo abração, meu patrão.